Salve, salve a você, trabalhador, jovem do nosso estado, que lutou duro esse ano pela dignidade, pelo direito à vida. Eu desejo que nesse final de ano a gente utilize a palavra de ordem esperançar. Esperançar o futuro, esperançar os direitos, esperançar um 2024 próspero. Então, para isso, deixamos agora no ano novo tudo aquilo que nos reteve, tudo aquilo que nos desestimulou, que nos levou para baixo. Deixa tudo isso em 2023. Aproveito o dia 25 de dezembro para comemorar com a família, para confraternizar, para partilhar. E aí, em 2024, a gente chega rejuvenescido, aquilombado pela energia familiar e vamos juntos para um 2024 de muita luta. Música Legenda Adriana Zanotto